Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, uma sequência quase de pensamento que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Nós vamos falar hoje sobre o tema maximalismo e além. Explorar algumas estratégias de acumulação de Satoshi. Então, como a gente tem uma série de pessoas falando como se deve fazer, colocando justificativas morais. Enfim, toda a discussão é válida em relação a isso. Mas vamos tentar colocar algumas formas, algumas estratégias e deixar para o usuário final ele ver qual é a melhor cinquada nele. Fechado. Exatamente, só um pequeno detalhe. A gente gosta muito de fazer um bom embasamento, digamos assim, técnico, científico, talvez teórico. Fornecendo fontes e ideias um pouco mais tangíveis que vão fugir um pouco da pessoa que está acostumada daquelas justificativas que, na minha opinião, não justificam nada. Que é você falar que você deve fazer isso ou aquilo porque o imperativo moral diz assim, ou porque isso tem que ser feito assim ou assado. Não tem nada de ter que ser feito. Você tem que analisar. Você tem que ter senso crítico. E aí, depois de analisar, se você achar que você deve agir dessa forma, beleza. E aí a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso agora. Já aproveitando o contexto do imperativo moral, uma das formas, existem uma corrente de pensamento maximalista que acredita que não se deve, por qualquer justificativa, transacionar em outra rede que não seja a do Bitcoin. Então, seja Bitcoin, Light, Liquid, que não seja uso do Bitcoin, ou algo muito sintético de Bitcoin, muito próximo a uma outra rede, uma sidechain, mas que você não deve transacionar fora dela, isso independentemente do valor. Então, se você quer fazer uma transação em ler o ano, você tem que pagar o preço, porque esse é o preço da sua liberdade. Esse é o preço que você deve pagar para usar a rede dessa forma. Não há qualquer outra forma que você deva transacionar. Então, fica uma coisa um tanto engessada, eu diria. Um tanto quase fundamentalista, por assim dizer. E a gente tem esse problema. Porque, assim, eu, mais do que usuário entusiasta do Bitcoin, eu sou um maximalista, por assim dizer, da liberdade do indivíduo. Então, eu creio que o indivíduo deve ter mais informações do que isso para que ele possa tomar a sua decisão de forma correta. É, antes de começar a falar, a abordar com mais profundidade o tema que a gente está pretendendo falar, a gente já explicou um pouco, já falamos um pouco sobre o que se trata, o maximalismo, o que isso é ruim, etc. Está nos nossos episódios para trás, que a gente faz uma comparação de maximalismo e libertarianismo. Enfim, mas tome muito cuidado, use esse senso crítico, a gente, acima de tudo, preza realmente pela liberdade do indivíduo. Se você chegar a essa conclusão, sozinho, ou fazendo umas boas análises, está justo, não está errado. Mas é importante que você faça análises e não ouça e nem acredite cegamente nas pessoas, tá? Falando só um pouco de maximalismo, esse negócio que a gente fica, se ficar um pouco limitado demais naquela criptomoeda na qual você é maximalista, isso pode te trazer alguns problemas. O principal deles a gente vai trazer hoje, que é você acumular menos dinheiro do que você realmente poderia. é o custo, é o preço, eu diria, do maximalismo, é isso. E eu vou deixar para abordar mais à frente algumas coisas que essas alternativas, só porque tem Bitcoin o pessoal usa, mas não tem nada de Bitcoin, mas enfim. Bom, continuemos. Antes de explorar essas alternativas, eu acho que, primeiro, para quem está ouvindo isso, né, seja um usuário com mais experiência, seja alguém que está chegando agora e até pensando em utilizar, eu já vi esse problema acontecer em Spaces e eu acho válido a gente recomendar. Primeiro ponto é, fazer KYC, ou seja, fazer uma conta numa exchange e esta exchange reportar isso de alguma forma para o governo, ou o governo saber que você fez isso, é um problema para você? porque, em alguns casos, isso é necessário que você tenha, assim, dependendo da origem do dinheiro e o que você quer fazer com ele, isso é necessário que seja assim, né, eu já, o Paulo, o Paulo, o Paulo... passou um barulho bem alto aí agora. Desculpa, é, pessoas ignorantes que passam na rua no Brasil. Tudo bem. Então, esse... Às vezes, essa questão é uma necessidade de acontecer, né, então, assim, dando o exemplo desse Spaces, a pessoa entrou, falou, eu estou chegando agora, como é que eu faço para comprar Bitcoin? não porque você faz assim, arruma um P2P e tal, e faz, porque aí ninguém vai saber, não, não, eu sou um empresário, esse dinheiro foi declarado, eu preciso que esse dinheiro seja declarado. E aí, por um momento, ninguém sabia responder. Não, então, assim, você faz na corretora, e você mostra quem é você, porque você precisa comprovar essa origem de dinheiro, então, isso para você é a sua melhor solução. Né? É diferente, sabe, você não precisa, esse dinheiro, ele não precisa ser ocultado ou ser, ter uma camada de privacidade anonimato que, na verdade, é até indesejável que assim não seja. Então, se esse for o seu caso, se é um dinheiro, por exemplo, também, que você já declarou, pelo menos já sabe, não sei o quê, por que não comprar de uma corretora? Porque, muitas vezes, é a solução mais barata, é a solução que vai permitir que você faça um maior acúmulo, né, esse capital. Não necessariamente comprando diretamente o Bitcoin, mas você fazendo outras criptomoedas e no final, esse processo final, ele ir para a sua carteira de Bitcoin no menor custo possível. Então, isso pode ser uma estratégia, né? Um dos pontos, né, para quem está chegando e já me conhece um pouquinho, já viu que eu entrei numa enorme celeuma justamente porque eu compartilhei uma questão onde você conseguia fazer saque em Layer 1 para a sua carteira de graça, mas envolvia uma corretora, envolvia KYC, envolvia outras criptomoedas. Então, isso virou um enorme debate que não fazia, no meu ponto de vista, sentido nenhum, porque no final das contas, no final do dia, eu terminava a transação com mais satoshi do que as soluções de Bitcoin que me ofereceram. Então, a ideia, para mim, era só ter mais satoshi no final das contas. Então, não fazia sentido nenhuma das soluções Bitcoiners que me indicaram porque todas elas me deixavam com menos. É o preço do maximalismo, né? É, aí com o tempo eu fui perceber que existe esse custo maximalista e aí as justificativas variam dos mais diversas sínteses possíveis. Então, é das bizarrices do imperativo moral que não há definição, enfim, é o que eu acredito ser certo, porque é o que eu acredito ser certo, então eu tenho que enfiar isso igual abaixo em você. Então, é, são, as coisas foram, foram por mais diversas diferenças, mas também não houve a solução e a solução apresentada não era de menor... Então, não respondeu, né? É, isso é um seríssimo problema. A gente fala em todo podcast, eu falo isso, cara, tenha um raciocínio crítico, duvide de tudo, faça uma pesquisa para você chegar embasado para uma discussão e poder assumir um posicionamento, né? Primeira coisa. Porque a gente entra nesse problema que você teve, né? O problema foi que você quis apresentar uma solução aonde você economizava dinheiro, só que no meio de pessoas que não estão nem aí para economizar dinheiro, porque elas queriam usar Bitcoin. Então, assim, era mais ou menos isso. Então, ou seja, era uma certa disparidade na situação, na conversa toda. As pessoas que lá estavam, elas estão preocupadas em gastar, em ter Bitcoin, né? Em transicionar apenas a Bitcoin e não, às vezes, em achar uma outra forma alternativa para que você consiga, independente de por onde de você estar passando a sua moeda, né? Ou, sei lá, moeda fiduciária para dólar, para OSDT, para euro, não interessa. E você, no fim das contas, ter mais dinheiro. Então, assim, nenhuma das abordagens está errada, eu diria. Eu acho que se você quer ser Bitcoin only, seja feliz dessa forma, assumindo o fato de que você pode ter, no fim das contas, menos dinheiro. mas a gente quer, né? Falar dessas possibilidades. Primeiro, tirar o tabu, né? De que você precisa usar só coisa que tem Bitcoin no nome. Não, mentira. Para. Não tem nada disso. Você pode usar o que você bem entender e nenhum deles está errado. Você não é menos Bitcoinheiro se você fizer uso de uma outra ferramenta para, no fim das contas, acumular mais Bitcoin. isso não te desqualifica. Então, a gente quer, primeiramente, tirar esse tabu. É, para tirar esse tabu. Eu acolhi também, né? Desculpa, desculpa te cortar, mas, assim. Não, pode falar. Acolhi a pessoa, cara. Porque, assim, a quantidade de gente que eu recebi em box falando cara, mas, espera aí. Eu estou fazendo algo parecido. Então, eu estou errado? Sabe, assim, é esse tipo de dúvida que está plantando na cabeça das pessoas. Então, é uma hora. Ou a pessoa chega e fala, pô, que bom que você falou isso, que precisava ser dito, né? Assim, eu também utilizo, mas não vou me, não vou falar isso publicamente, porque, senão, vocês já sabem o que acontece, né? Então, assim, é importante que quem esteja ouvindo isso entenda que, assim, não existe jeito errado, né? Assim, se a sua estratégia for acumular ou ter mais satoshis no final das contas, você pode fazer da maneira que você quiser, né? Assim, essa alternativa que eu coloquei, por exemplo, eu estava feliz porque, no final das contas, eu estava tirando do sistema que eu fazia via Swift. Eu estava tirando do sistema Swift e estava me sobrando mais dinheiro. tipo, eu postei tão feliz, né? Eu não percebi que existia um pessoal que, assim, não era questão de ter mais dinheiro e de sobrar mais dinheiro para ter mais satoshis. Era não sair da rede a qualquer custo que seja. É, então, exatamente, isso é um grande problema que afasta pessoas, igual você falou, eu também recebi mensagens de pessoas que falaram exatamente isso. Poxa, eu estava na dúvida, mas se eu falar isso lá, não vai dar muito bom. Infelizmente, isso acontece, mas está tranquilo, né? Faz parte, o que importa é a gente estar trazendo aqui para essas pessoas essas várias oportunidades. Antes da gente começar, né? Eu acho que ainda fazendo parte de quebrar esse tabu de que você só pode usar a rede do Bitcoin ou qualquer coisa que tenha nome do Bitcoin, tome muito cuidado, porque surgirão cada vez mais coisas novas com o nome do Bitcoin. Só que nada delas terá a descentralização e o poder de rede que a Layer 1 do Bitcoin tem. Ou seja, Lightning Network não é descentralizado igual o Bitcoin é. A Liquid Network não é descentralizado igual o Bitcoin é. e se a gente começar a fazer um paralelo aqui, para você ver, né? Eu vejo essas pessoas falando que você tem que usar apenas essas coisinhas que tem Bitcoin no nome e eu já cansei de ver recomendações de Liquid Network para usar Bitcoin para fins de P2P, privacidade, etc. Eu quero colocar uma pequena perspectiva aqui. Se você pesquisar sobre a Liquid Network, você verá que essa Liquid Network nada mais é do que uma empresa que faz e fornece esse serviço. O que acontece? A Liquid Network é uma empresa igual a qualquer outra dessas empresas que oferecem serviços tipo Web3 aí todo mundo ah, nossa, ah, meu Deus, Web3, sabe? Tipo assim, cara, é a mesma coisa. É igual Polygon está para o Ethereum. A Liquid Network está para o Bitcoin. É uma empresa que fez uma uma opção para você ajudar na escalabilidade do ativo. O que a Liquid faz nada mais é do que receber o seu Bitcoin e não pegue de um para um, ou seja, ela trava, né, de um para um o que você coloca de Bitcoin e ela te dá em liga de Bitcoin para que você faça essas transações via Ler2 que são muito mais rápidas e oferecem algum nível um pouco maior de privacidade. Você não está fazendo nada, nada diferente do que é feito por exemplo com o WBTC na rede do Ethereum. Quem não conhece dá uma olhada. existe um negócio chamado Rapid Bitcoin W de Rapid porque eles têm uma empresa assim como a Liquid que recebe o Bitcoin e não pegue de um para um emite o WBTC. É só isso. Nada mais. É a mesma coisa que você está fazendo. Aí um pequeno detalhe. O WBTC ele é mais difundido do que o Bitcoin líquido. Então se você quer usar o negócio só porque tem Bitcoin no nome saiba que você está usando uma coisa de um ente centralizado que é muito muito mais centralizado do que o concorrente na rede do Ethereum. Então assim vai devagar com esse lance de Bitcoin onde e blá 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 só porque tem Bitcoin no nome. Tem que fazer uma análise boa do negócio. Tirando isso eu acho que a gente pode falar de... Eu sabia que você ia falar disso. Eu sabia eu estava aqui e falei putz ele vai falar da Liquid. Não tem como não falar é porque tipo assim o pessoal defende esse negócio de... Ai não porque usa Liquid aí eu falo pro pessoal a gente usa Monero Monero é um pouco mais porra é descentralizado e tudo mais. Não é com a Bitcoin óbvio que é o Nero né? Mas o cara não, não, não usa Liquid usa Liquid que Liquid é Bitcoin porra Liquid não é Bitcoin porra nenhuma Liquid é você dar o seu Bitcoin pra porra da empresa e aí a empresa ficar transacionando o tokenzinho é isso que estão fazendo só que os caras não querem ver desculpa eu exaltei É assim quando eu fui ver questões mais fundas da Liquid cara eu percebi das pessoas que mais maximalistas dizendo rola esse desconfortinho não é porque veja bem é é uma empresa é mas é uma empresa privada e aí ela te dá um um LBTC mas pareado um pra um pera qual que é a diferença de eu transacionar na rede do BNB então exatamente se eu usar o WBTC ah não mas aí não é Bitcoin tá e o que que você tá dizendo que é aqui então não mas aí eu começo a falar não mas é que é o fulano que criou que é não sei o que que é um pô mas não não então assim é solução centralizada e veja bem a priori problema nenhum usar mas aí entra na coisa né tipo se isso pode por que não o SDT não pode estar envolvido no meio de uma transação se ele for mais barato exatamente aí a coisa bizarra né atrasa a adoção do Bitcoin quem disse que uso atrasa a adoção de alguma coisa usar alguma coisa né assim ninguém sai por aí usando mais diamante pro diamante valer mais é bem colocado ué né assim ninguém sai por aí usando ouro não vou andar com essa com essa com essa onça de ouro na mão e transacionar com ela porque aí vai valer mais não o valor não se não se mede por uso né até porque veja bem o quanto real é usado né quantas pessoas querem real é super justo isso aí realmente não cara não é não é Bitcoin e você fazer digamos que né porque eu já vi né conversando com você que não é o caso digamos que a adoção aumentaria realmente o valor o preço e etc né as pessoas usarem Bitcoin aumentaria a adoção e aumentaria essas coisas eu não sei até que ponto é interessante você fazer com que ou você meio que induzir as pessoas a fazerem essa adoção errada da ferramenta porque pra mim é isso quando você fala com o cara pô não vai lá e usa liquid eu sinceramente eu não sei se isso é o certo é eu fico na dúvida porque assim quem garante que o que você botou lá pegou o LBTC e no meio dessa brincadeira a rede fala não quer saber fali exatamente então assim a gente tem esse pequeno problema aí que assim nem tudo que tem o nome Bitcoin é descentralizado a gente tá num processo ainda de descentralização assim descentralização é um espectro né já é outra temática que quando quando hã? é é outra coisa que a gente vai conversar ainda assim mas é exatamente tem pessoas o pessoal que vê que a Terra é plana tem a mentalidade um pouco mais limitada vai falar com você que que descentralização ou é ou não é mentira descentralização é um espectro né e a 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 cada vez mais com o aparecimento de novos nodes etc tá melhorando a tecnologia é uma maravilha assim eu torço pra que isso aconteça realmente dessa forma só que a gente tem que avaliar que de fato isso é menos descentralizado do que por exemplo Bitcoin entendeu então assim é e é líquido então nem se fala eu não sei se é deixa eu só fazer uma analogia assim pra quem tá pensando quem ficou com descentralização não ser um espectro pensa o seguinte eu parto do pressuposto que todo governo é ilegítimo imoral então ele é uma ditadura certo partindo disso pensa o seguinte a Coreia do Norte é mais centralizada do que Luxemburgo ou mesmo então você entendeu né então assim descentralização e centralização é um espectro então é se ficou essa dúvida acho que essa essa analogia ajuda é não é um pouquinho um pouquinho de de análise a crítica faz a pessoa entender que é de fato isso mas enfim é vamos falar então né dessas formas pro pessoal entender que é você adquirir Bitcoin você pode usar né você tem até um esquema muito bom né eu acho que você pode começar falando por ele e depois a gente vai complementando o que você acha pode ser assim meu a forma é o seguinte primeiro é necessário explicar o contexto então é dinheiro de uma empresa no Brasil então tem a entrada da empresa no Brasil paga-se o imposto da empresa no Brasil e eu preciso trazer este dinheiro porque eu vivo em Portugal então este é um dinheiro que ele está no banco já se pagou o imposto dele não tem alternativa Portugal e Brasil existe um acordo de não bitributação então tributou-se no Brasil não se tributa mais em Portugal então eu posso eu posso e devo trazer esse dinheiro pra cá com rastro eu preciso desse rastro né isso pode ser o caso de algumas pessoas então a alternativa que eu tinha era entrava no na conversão de câmbio e vinha via sistema Swift demorava né às vezes um, dois dias e tal mas aí o dinheiro vinha na conta tinha taxa tinha o spread do do dólar tinha a taxa que se cobrava né tipo aqueles transferwise da vida mas vinha aí me apareceu né assim eu já conhecia do Brasil uma corretora chamada Nexo veja bem é corretora não é um dinheiro que é pra ficar na corretora né dinheiro não se fica em corretora né né fica fica né já fica um aviso mas pra trazer pegava o dinheiro pego o dinheiro boto numa corretora qualquer de preferência compro o SDT ai que surdo tô fazendo a voz do maximalista aqui no fundo é compro o SDT trago trago pela rede BNB que a Nexo aceita pago 28 centavos de dólar compro a preço com spread muito menor né você tem que tem que olhar o horário mas normalmente o spread é muito menor do que o spread bancário pago 29 centavos de transferência dinheiro demora 5 minutos pra bater aqui na Europa eles dão um cartão de crédito eu pego esse cartão e saco o dinheiro na boca do caixa o que é um dinheiro pra juntar e vai virar bitcoin tem a corretora dentro faço swap pra bitcoin transfiro ele tem até dependendo do nível lá que você tem que ter a shitcoinzinha deles e tal ou não mas assim o mínimo que eles te dão são 3 transferências on-chain gratuitas por mês e aí eu uso uma dessas transferências on-chain gratuitas independentemente da taxa que tá o bitcoin e coloco na minha cold wallet ou gasto em outras coisas transfiro enfim uso essa transferência em layer 1 para né recentemente perdi a cold wallet enfim foi horrível mas mas enfim transfiro e se em algum momento eu precisar porque aqui em portugal a lei no momento diz que depois de um ano de holding não se tem lucro de capital antes de eu vir pra cá logo no ano que eu vim pra cá era independentemente do prazo aí virou um ano eu posso simplesmente liquidar esse bitcoin justificar a diferença já dizendo olha não foi aqui eu fiz a transferência aqui tá aqui essa data tem mais de um ano e não sou tributado em cima disso caso eu precise vender caso eu não precise vender continuo o hold então essa é uma alternativa ela deixou de ser fiat antes de ser bitcoin por cinco minutos foi essa a grande cheatconhagem que eu faço enfim que eu uso eu impeço a adoção do bitcoin entendeu porque eu não adoto o bitcoin então assim esse é o grande mal que eu causo com toda o empecilho do bitcoin não ser hoje uma moeda de dominância mundial é cara você tem que tomar muito cuidado é cara você tem que tomar muito cuidado nessas essas atitudes isso aí vai ser proibido daqui a pouco porque isso você faz é um absurdo é inegável o indivíduo querer ter mais dinheiro você tá doida eu assim eu tô passando mal aqui sabe só pra ter noção assim via swift a diferença é uma semana que eu faço na mensal porque tem uma entrada mensal a diferença mais ou menos mensal que a gente faz é uma semana de combustível que eu uso e assim eu rodo relativamente bastante porque tem que levar minha esposa voltar a trazer depois buscar trazer enfim não é muito perto mas e aí tem que passar na academia pra treinar então tem essas tem esses deslocamentos assim não é pouco então assim é uma semana por mês de graça só por fazer essa atitude se eu fosse fazer com o bitcoin only isso me custaria de cara no mínimo um por cento e meio desses vinte e nove centavos que é fixo de cara ele consumiu um por cento e meio na corretora only aí eu teria que usar lightning depois eu teria que fazer conta em outra exchange que aceita esse lightning pra eu converter em euro e depositar no banco e não fazer saque direto da corretora não usando o sistema bancário o sistema bancário eu estou usando o sistema de cartão que pelo menos é entre aspas privado não estou usando o bancário que é muito mais próximo do governo mas enfim pensando em liberdade eu estou eu creio que eu esteja numa escala acima só por fazer essa transação mas enfim isso aí já é debatível aí já entra outros fundamentalismos enfim a gente já está lidando com uma galera onde já não importa teria que usar só a mesma rede mas enfim é essa a estratégia aí a gente tem as diferentes né é a gente começa a gente entra numa discussão assim eu não vou entrar não vou só permear ela pra falar o que eu queria falar que é você tem que ver o que interessa pra você no seu caso você quer guardar mais dinheiro tem gente que às vezes quer só usar bitcoin né tem gente que às vezes nem faz essa análise o cara tem dinheiro demais e não eu vou usar só bitcoin pronto pô mas parabéns é e tem gente que vai usar bitcoin e que não está nem aí pra liberdade e que não está nem aí pra porra intervenção estatal entendeu se o governo está a favor do meu bitcoin eu estou a favor do governo olha só que coisa absurda é tem podcast nosso que fala isso viu tem episódio pra trás quem quiser dar uma olhada mas assim tipo assim o que eu queria trazer é o seguinte falando de formas pra gente que você consegue fazer várias movimentações pra manter mais dinheiro que não sejam apenas bitcoin uma outra forma que eu acho interessante de você avaliar é claro que a melhor forma de você transacionar é a forma que te atende a forma que você se sente seguro em fazer mas eu tenho uma situação que eu gosto de fazer uma movimentação de uma uma corretora no Brasil pra uma corretora no exterior que eu tenho conta a corretora no exterior ela não recebe pagamento meu por isso que eu faço via corretora e é muito simples pra que eu faça isso com litecoin eu não gosto de litecoin eu não tenho litecoin eu não uso litecoin eu não nada mas a taxa dele é baixa pra você sacar da corretora e pra você enviar então eu compro aqui um litecoin e mando pra fora esse litecoin chegou lá na mesma hora eu já estou convertendo ele em bitcoin e aí eu consigo movimentar onchain lightning etc se eu tivesse fazendo essa movimentação bitcoin only por exemplo eu teria um gasto maior sabe pra minha realidade essa movimentação é necessária eu sei que as pessoas vão pensar mas tem a BIPA tem não sei quem gente minha realidade é um pouco diferente mas assim é uma opção também um outro detalhe que eu vou falar o povo quando ouvir vai ficar fazendo um biquinho mas eu vou ter que falar é que tem muito muito bitconeiro aí não sei o que e tapa na mesa que eu sou bitcoin maximalista blá 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 que quando deu aquele negócio do ordem que o onchain ficou quase 200 reais a transação o cara tava comprando o sdt e monero comigo tá então assim vamos devagarzinho nessa o que não tem problema nenhum não tá nada de errado cara e eu sabia que o cara ia comprar monero pra depois fazer um swap pra bitcoin não tá errado é assim só não só não fica pregando isso como se fosse crime sabe afasta tá afastando o novo usuário sabe tá afastando gente muito boa no meio que tem coisa pra contribuir e fala assim cara não dá pra dialogar entendeu assim querendo contribuir sabe eu conheci o Felipe através de uma pessoa que chamou ela me chamou pro foi a primeira pessoa que me chamou pra podcast e na sequência chamou você e aí eu vi a galera tipo destruindo você entrando xingando e lá vocês tão fazendo com esse cara peraí o negócio é de monero ele tá falando uns troços que assim não concordava aí eu olhei e falei peraí o cara tem um curso gratuito de monero como é que eu posso discutir com o cara se eu não ver o curso dele é obrigado fui lá e vi o curso inteiro aí falei olha tem certas coisas que eu não concordo aqui e que eu posso falar que eu acredito na mineração em cima disso disso e disso aí a gente começou e estamos aí até hoje é meio complicado você julgar alguém pelo simples fato do cara divulgar cara com todo respeito eu não vejo um anonimato tão simples tão fácil tão rápido e tão barato de ser feito no bitcoin não existe do que é a layer 1 do monero não existe ah mas tem não estou falando que não tem como fazer mas tão rápido tão barato tão simples não tem não é acontece esse hate existe é uma opção boa é uma alternativa boa e assim a gente até brinca não querendo fugir muito do assunto mas no meio do pessoal mais monerista você tem um meme que é privacidade com o monero a pessoa transacionando com a outra privacidade com bitcoin aí é um bonequinho dando pirueta e faz barra e faz um monte de coisa tipo assim que você tem que fazer passar no mixer fazer um coin join aí você tem que usar sei lá essas palhaçadas de lightning um monte de coisa pra você ter privacidade é uma brincadeira mas tem isso assim mas é assim mesmo isso é normal ainda bem que você foi sensato o suficiente pra entender uma coisa que eu falo com as pessoas o pessoal chega querendo bater de frente comigo no monero chega batendo pá cara nossa se eu te contar os casos nossa senhora e eu falo com o pessoal gente assiste o meu curso é de graça assiste ele todinho do início ao fim assistiu chega pra mim depois com propriedade e fala assisti seu curso eu discordo de você isso isso e aquilo aí a gente vai conversar vai ser legal pra cacete é assim o seu curso foi um pouco complicado de eu ver porque é o seguinte ele foi um pouco mais devagar do que eu gostaria o vídeo era de 20 minutos mas eu demorava uma hora pra cada um deles porque eu terminava com 3, 4 abas abertas conferindo a informação que você passou não, peraí deixa eu ver porque assim é ver com esse ceticismo mesmo e precisa e tem que ter dentro dessas dessas coisas em termos do bitcoin tem tem essa questão também assim tá se o bitcoin virar a moeda dominante tem que sumir as outras é isso? queremos uma ditadura de bitcoin livre mercado zero não é um livre mercado as outras não podem concorrer elas não podem circular mais elas tem que circular menos porque só o bitcoin é moeda senão você não entendeu o verdadeiro bitcoin senão isso pera quando? quando? assim que conceito fundamenta isso? né? porque assim você me disser que eu não entendi o verdadeiro bitcoin então não é tem que ir um pouco além né? e assim em toda a história da humanidade toda vez que teve um dinheiro sonante um dinheiro forte o próprio babadão ouro não deixava de circular outras coisas com o meio de pagamento né? elas puderam cair ao longo do tempo serem substituídas por outras outras piores soluções outras melhores em alguns pontos mas não deixou de existir então a gente tá num ambiente que eu creio ser competitivo e saudável e é bom que a gente esteja com uma dominância de bitcoin de 50% do mercado cripto como um todo é legal isso mostra o que? esse é um caminho pessoas estão preferindo isso mas você dizer que ah porque eu transaciono em A e B e isso atrasa pô olha esse exemplo eu peguei dado de hoje tem o dobro o valor negociado de bitcoin é metade do valor negociado em stable coins de dólares as principais é metade então ou seja querendo ou não está circulando o dobro de stable coins em dólares do que em bitcoin que está sendo negociado e a dominância do bitcoin está em 50% não muda o fato da adoção de um circular mais outro então se você usar isso para transação não muda o fato que a adoção de bitcoin está aumentando seja elas colocadas em carteiras e roldadas isso é aumento de adoção isso são pessoas confiando que o ativo vai valorizar ao longo do tempo o que ele vai ser a moeda principal então assim a fé a fé o uso continua inabalado está tudo certo as pessoas só estão preferindo usar outra coisa para transacionar mais rápido para poder converter de uma forma mais fácil em bitcoin para poder usar isso num swap ou num coin join de uma forma mais barata mais rápida seja lá qual for mas o pior dinheiro está circulando mais e as leis econômicas estão mantidas é realmente isso eu acho que a gente deveria ter comentado isso no podcast quando fizemos sobre não esqueci que a gente falou do roda o eterno ou de usar moeda de troca realmente você pode ter duas não está errado você pode ter três cinco não interessa não importa o mercado vai decidir e que vença melhor da mesma forma que o bitcoin hoje é melhor então assim não é errado isso pode existir e como você falou até um pequeno detalhe você falou do Monero o Nicholas Van Zeeber Hagen para quem não conhece é o criador do Monero é um pseudônimo igual o Satoshi Nakamoto ninguém sabe quem era ninguém sabe quem foi é a única altcoin que não tem um criador conhecido ele fala isso no white paper do Monero que é muito melhor que você tenha duas moedas muito boas como por exemplo o bitcoin e o Monero porque melhorias em uma vão fazer com que o outro também melhore naquele aspecto é igual você ter uma empresa só prestando um serviço o serviço tende a ser pior do que se você tiver duas três quatro porque você tem competição quem ganha com competição é pura e unicamente o usuário daquele serviço então assim ele coloca isso ele cita muito Hayek também então assim é uma perspectiva é uma perspectiva só dele estou falando um pouco do Monero porque é uma opção que eu vejo para fazer isso que você está falando aí é pô vai guardar em satis e tal quer gastar em cripto pô usa Monero é viável não vai fazer você ser menos bitcoinheiro não cara e assim na verdade vai fazer você até ser mais porque você está guardando o bitcoin que é aquilo que você tem de fato e gastando uma coisa que você não acredita é viável então assim enfim esse é só um pequeno detalhe porque muitas pessoas que compram a bitcoin elas optam por ter às vezes ou um sdt ou que seja um Monero para fins de facilidade de fazer um swap para fins de facilidade de você fazer o Monero que já tem mais privacidade virar um bitcoin que porra não veio de uma corretora assim e tal é mais difícil de você rastrear ou mesmo um sdt que pelo menos é estável e aí você no momento de queda você vai e faz um swap você ganha mais satoshas do fim das contas todas essas opções são viáveis você acumular mais bitcoin nenhuma delas está errada é boa mesmo aquela que te atende a sua realidade e assim se alguém demoniza você por fazer isso cara para repensa venha para o nosso podcast porque a gente vai receber você bem é assim pode também assim entrar em contato com a gente enfim a gente pode ajudar com soluções eu falei de um exemplo do que eu uso mas isso pode não se aplicar para você você pode ter uma outra necessidade ser mais privado ser mais você pode não acreditar falar olha não gosto me incomoda o fato de ter um KYC eu ter que mandar documentação sabe não quero isso e está tudo bem também assim existem outras alternativas e é aquilo você quer usar só a rede do bitcoin também não tem problema assim só não dizer que é a solução mais barata porque muitas vezes não é sabe assim desculpa gostaria que fosse gostaria que eu vesse todos os problemas de uma forma simples gostaria de sabe comprar um dinheiro direto do minerador entendeu e o cara vai lá e coloca a carteira o meu número de carteira para minerar nas máquinas dele até dar o valor adoraria que fosse assim a realidade dos fatos não se mostra assim a gente tem um mercado que está sendo controlado comparado ao mercado de ações de capitais é muito menos controlado você não você não tem você não tem o nível de liberdade que você tem numa corretora você não consegue ter uma corretora de valores você tem uma diferença ainda grande mas que os estados estão fechando o cerco em cima estão cada vez sabendo mais então é pensar de onde você quer o que você quer com o bitcoin que você está comprando entender que isso não existe um um erro não existe pode ter uma moral sua envolvida mas isso não significa que é uma moral coletiva não é uma 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 obrigação coletiva que você tem que seguir então se assim se você se sente se a sua estratégia for eu só quero ter o máximo de satoshis possível com o dinheiro que eu tenho tenha em mente que não muito provavelmente não vai ser a rede bitcoin que vai te resolver todos os problemas até você ter o bitcoin no seu destino final que é na sua hard wallet com autocustódia bonitinho então pode não ser isso normalmente não é assim então se você está disposto agora não estou disposto a envolver outras coisas tudo bem mas tenha em mente que não é o maior valor possível em satoshis que você vai conseguir fazer com aquela transação e tudo bem só entenda que é o é o preço que você paga para estar numa rede única agora isso faz de você mais ou menos superior em relação aos outros que utilizaram estratégias diferentes nem um pouco nem um pouco é não também acho que não eu acho que talvez a sensatez da pessoa que usa de todos os meios possíveis e necessários que não prejudica ninguém para conseguir ter mais dinheiro no fim das contas é o cara que vai fazer a diferença porque é o cara mais versátil não tem não tem jeito até porque também eu acho que você e é um por isso que eu gosto de falar de tudo no twitter eu até falo pouco falo mais de bitcoin mas eu gosto de ver sobre tudo eu gosto de ver outras tecnologias e usar etc porque assim eu tenho que saber como é que funcionam as outras coisas primeiro para poder falar mal eu tenho que saber como ela funciona eu tenho que ter usado e segundo também porque cara tem que tomar cuidado você tem que ter meios é aquela coisa que dois é um um é nenhum então assim é bom você entendeu é bom você ter um plano B ali para pelo menos numa situação um pouco mais crítica você conseguir não não arriscar demais ou não correr mesmo que temporário o risco da ruína né colocar tudo no mesmo lugar só esse é um é um episódio que a gente ainda vai fazer falando sobre risco da ruína né eu eu costumo dizer que o bitcoin é meu seguro contra o sistema fiat e o seguro contra bitcoin se o bitcoin colapsar eu entro em ruína por causa disso aí é uma outra coisa que a gente precisa aprofundar e pensar com mais carinho sabe é última instância né nós assim a gente vê certas coisas sendo ditas sobre bitcoin não porque a adoção em massa que ela pode né ser demorar muito e a gente é finito né a gente não pode pensar não porque daqui 100 anos não vai mudar em nada tá bom não vai mudar em nada mas eu também não vou estar aqui entendeu então assim enquanto eu estou aqui o que eu posso fazer para maximizar estratégias né assim vai fazer diferença daqui 100 anos eu ter 1 milhão de satoshis eu ter 1 milhão e 100 mil satoshis creio que sim mas eu não posso afirmar isso né daqui 30 anos pode ser uma diferença também pode ser também não posso afirmar isso mas se for talvez essa estratégia de gastar o mínimo possível nas transações até a coisa chegar na sua hard wallet faça diferença né talvez a gente esteja conversando aqui sobre algo do próximo pizza day sabe a galera vai falar caraca os caras gastavam mil satoshis 1.500 satoshis não tinha pra fazer transação os caras são loucos os caras sabiam da importância do bitcoin sabe então olha lá o outro cara falando pra gastar de graça os caras faziam o exchange que fazia de graça e o cara não aproveitou olha só que entendeu pode ser não é nula essa possibilidade eu creio que os dois lados que estão discutindo isso querem querem que isso não seja uma coisa nula querem que essa diferença seja significativa o cara poupar 10 mil satoshis a mais pra fazer uma transação financeira que ele precisa fazer né então assim acho que os dois lados tem um objetivo igual mas que divergem nessa nessa política do tipo ah porque isso atrasa a adoção onde isso tá escrito quem disse isso onde na história da humanidade uma coisa ser transacionada mais impede que a outra coisa seja que é transacionada menos ocupe um espaço de reserva de valor é é verdade e infelizmente eu não pensava assim não mas eu te falei que eu tive que concordar com você né é mas assim também não tá fechado pode ser que alguém não assim não é demonstrado sabe assim estão conjecturando coisas que não são demonstradas então fica difícil né aceitar pô o dólar tá colapsando e tá sendo transacionado pra caramba e aí né era muito menos transacionado quando o cara ganhava 2 dólares e 30 a hora como foi o caso do episódio passado se não viu volta e dá uma ouvidinha depois terminar esse que o cara ganhava 2 dólares e 30 canadenses a hora guardava o dinheiro debaixo do colchão e depois trazia pro país assim transacionava muito pouco e aí e o valor desse dinheiro muito maior do que hoje né aí hoje você fica transacionando não porque joga na conta aí vai pra lá vai pra cá paga não sei o que aqui paga não sei o que ali e aí transacionou mais e aí o dinheiro tem o mesmo valor não né então assim é uma das coisas que precisa pensar e nessa estratégia de transacionar com maneiras né diversas maneiras você pode ter diversas saídas mais baratas mais rápidas do que necessariamente só utilizando a rede do bitcoin e mantendo o objetivo final se você quiser que é acumular bitcoins numa hard wallet né com a sua carteira fria com a sua custódia com a sua chave bonitinha com a sua senha então é é uma das coisas que você pode fazer e eu não vejo mal nenhum com certeza resumo do episódio pra mim é eu já meio que sabia isso já não mudei de ideia nesse episódio não mas você tem provavelmente terá muito mais formas de ter mais dinheiro no fim das contas mesmo que esse dinheiro seja em bitcoin se você fizer as transações intermediárias por outros meios que não usem bitcoin então assim o Hugo deu um exemplo eu dei um exemplo que trata da minha realidade se alguém se interessar manda mensagem pra gente a gente tenta auxiliar vocês mais ou menos na movimentação de vocês muitas das vezes é mais fácil você pagar porra 10 centavos usando shiba pra você ter mais bitcoin no fim das contas do que você pagar 5 reais usando bitcoin só pelo fato de você falar que ah eu usei bitcoin então assim tome cuidado com isso a outra coisa também que eu resumo desse episódio é liquid network que não tem nada de bitcoin pronto acabei e assim eu dizendo isso pra vocês eu sou o cara com o ASIC de mineração ligado aqui de bitcoin assim eu tenho interesse financeiro em que as pessoas fiquem na rede do bitcoin mas eu ainda acredito que o indivíduo é uma coisa mais importante do que qualquer qualquer criação humana sabe então assim se é pro indivíduo ser mais soberano mais livre e acumular mais daquilo que ele deseja acumular eu abro mão desses satoshinhos a mais que eu ganharia dizendo pras pessoas que não tem que usar só bitcoin só a rede do bitcoin e tal então apesar do conflito de interesse eu jogo contra meus próprios investimentos por assim dizer eu acho que nem assim não o pessoal vai com o tempo as pessoas elas vão vendo essa não vou dizer sensatez também é uma sensatez mas assim esse jogar limpo sabe de você as pessoas elas vão ver eventualmente que tem muita gente aí que gosta de parlamentar um monte de coisa mas que faz pouco pela adoção de fato faz pouco pela rede não tem o node o cara não minera o cara o que esse cara faz quem que esse cara ensina de bitcoin mesmo tipo assim não meu amigo olha só deixa eu pegar você e vou ensinar você a usar uma wallet esse cara não faz isso se eu ficar só filosofando ali pô muito fácil muito fácil então assim o pessoal vai ver eventualmente isso que a contribuição sua de fato pro ecossistema é muito maior tem muito cara que só balando né é sabe assim a gente precisa expandir e ajudar pessoas assim a transacionar com mais liberdade que o estado leve menos com isso sabe eu venho de um ramo onde eu já ajudei muita gente assim né assim você sabe que no fitness nos garotas fitness normalmente tem plataformas de conteúdo adulto não raras as vezes tem problemas pra receber no banco e sempre que eu posso eu dou uma ajudada e falo olha tem opção aqui cripto aqui usa isso traz assim usa dessa forma e pessoas pagam muito menos e são muito mais gratas né independentemente do imperativo moral porque assim como o nome desse podcast diz o bloco não se importa né então usa quem quer usar quem sente seguro quem quer pagar menos em algumas situações né numa situação dessa bancária acaba pagando menos é usar outra plataforma pra no final do dia acumular mais satoshis é tudo bitcoin cara no final do dia dando satoshi mais na carteira é tudo bitcoin é desde que não seja liquid uhul falei falei tá chegamos ao final de mais um episódio se tiver ouvindo isso no fonte e quiser deixar uns satoshinhos pra ajudar será muito bem-vindo se quiser mandar uns satoshinhos via lightning é usar a carteira zbd para quinteiro arroba zbd.gg pode mandar uma mensagem também sugerindo temas e conteúdos e ficamos por aqui agradecemos a sua audiência e tchau